Você que está nesse instante Nesse momento de dor Quer enviar-me, meu bem, minha mensagem de amor Desejo que as palavras desta singela canção Voça com toda ternura, como ver seu coração Quero que você compreenda a minha grande amargura Por não poder lhe mostrar que amo com loucura Enquanto meu coração pulsa dentro desse peito Eu hei de amar você, mesmo sem ter o direito É o meu maior castigo, a grande dor que padeço Ter que passar por você, fingindo que não conheço Sei que ante a sociedade, nosso amor é proibido Porém eu não tenho culpa de aquele conhecido E no tribunal da vida, seremos dois condenados Por amarmos loucamente, vivermos separados